O colorido e a criatividade já começam a tomar conta do comércio no centro do Recife. Com a passagem de ano, os artigos para a maior festa popular do mundo começam a ganhar destaque nas vitrines. Desde o Natal a gente já começa a colocar alguns itens, porque o Réveillon o pessoal já pensa no Carnaval, né? Geralmente quais são os artigos mais procurados? A gente vende muito bem, nessa época até o Réveillon, colar vaiano, lança confete, confete, a parte da animação. E depois aí começam os adereços carnavalescos de fantasia e os adereços em geral de fantasia. E é também o pessoal das agremiações, né? Já começaram a bordar, a costurar os caboclos de lança e tudo. Nós vendemos fantasia, já começamos logo de agora, né? Fantasia logo já de dezembro. Porque o pessoal já começa a procurar já de dezembro e que o movimento é bom, dá um certo dinheiro, ajuda em tudo. Aí a gente tá nisso aí de melhorar cada vez mais, fazer umas fantasias melhores e daí sai algo que melhora. Enfeites, fantasias e adereços. Os preços variam. Mas de acordo com este vendedor, agora em 2019 os produtos vão estar bem em conta. De tudo um pouco, simpatia, atendimento, acessórios, fantasias e dentre outras coisas. Agora o principal, os preços, estão acessíveis? Bem acessíveis, isso eu te garanto. De tudo um pouco, simpatia, atendimento, acessível, 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 acessível. De tudo um pouco, simpatia, atendimento.